Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, então, o nosso evento. Muito, mais uma vez, é uma alegria imensa receber todos para mais um encontro fantástico. É uma honra e uma enorme alegria para mim receber esses grandes nomes do direito empresarial para que a gente possa debater um tema tão relevante como a retirada e a exclusão dos sócios. Principalmente nos tempos que vivemos, já que estamos em plena pandemia por conta do coronavírus, que parece que essa quarentena não acaba nunca. E os nervos de todos estão a flor da pele. Para a gente não se alongar muito e podermos ter o máximo de conteúdo desses queridos convidados, eu quero iniciar agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui. registrar o meu agradecimento a todo o corpo da OAB, principalmente a nossa diretoria, as meninas da administração, a Andresa, a Carol, a Beatriz, a Miriam e todo o pessoal que não tem medido esforços e que tem se dedicado muito para que tudo aconteça perfeitamente, semanalmente. Quero fazer um agradecimento especial também pela presença do doutor Fábio Gingler, que é do Conselho Seccional da OAB de São Paulo. É uma honra, um prazer imenso tê-lo aqui. Estava conosco ontem na linda cerimônia que tivemos de entrega das carteiras dos novos ingressantes nos quadros da OAB. E, inclusive, eu quero parabenizar especialmente a integrante da nossa comissão, a doutora Marcela, por ter recebido sua carteira na tarde de ontem. Foi uma cerimônia muito emocionante. Parabéns, Marcela, em nome de todos que conquistaram a carteira da OAB ontem. Muito sucesso na trajetória. E, para mim, é um prazer imenso trabalhar ao seu lado aqui na comissão. Foi muito legal mesmo. Parabéns, viu? Foi muito bacana essa cerimônia. Foi, né, doutor Fábio? Foi emocionante, né? Foi ótimo. Eu quero agradecer também o pessoal de agricultura da OAB de São Paulo, que tem nos proporcionado esses links de acesso ao Zoom, e permitido que a gente se reúna semanalmente para esses encontros tão ricos e tão importantes para a gente. Ainda quero lembrar que nós estamos emitindo certificado para o evento de hoje. As meninas responsáveis vão mandar, a Andresa vai mandar para vocês aqui no nosso chat o que elas precisam para a emissão do certificado. A gente pede só que vocês mandem todos os dados juntos, uma mensagem só, para que elas possam organizar e fazer a emissão desses certificados para vocês. E também eu quero aproveitar e convidá-los para participarem do nosso encontro da semana que vem, que também está muito interessante. Nós vamos tratar da questão da responsabilidade civil decorrente dos atos de racismo. Nesse encontro a gente vai contar com a presença do doutor Ademir da Silva, que é presidente da Comissão da Verdade sobre a Escavidão Negra no Brasil, em Campinas, e a doutora Elisa Cruz, que é doutora em Direito Civil pela UERJ. Enfim, eu quero registrar mais uma vez, muito obrigada a esses queridos professores estudiosos do direito empresarial que estão cedendo um pouquinho do seu tempo para estarem conosco aqui hoje, dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho desse vasto conhecimento que eles possuem. Assim, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Gabriel Brock, que é integrante da nossa Comissão de Direito Civil e que vai conduzir os trabalhos na noite de hoje. Gente, muito, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, pela disponibilidade de um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar. Obrigado, Mariana. Bom, a gente está aqui entre amigos, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo, reiterar os cumprimentos da Mariana, agradecer ao AB, agradecer a todos os membros da nossa comissão, agradecer a presença de todo mundo que está dedicando um pouquinho do tempo para vir compartilhar esse momento com a gente. E eu gostaria de agradecer principalmente aos nossos convidados que toparam compartilhar o seu tempo e o conhecimento conosco, né? Que é uma coisa sem preço. E, bom, gostaria de já começar, desde já cumprimentando e apresentando nossos palestrantes, a doutora Camila Rezende Martins, que é advogada, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Temos nosso convidado, Geraldo Fonseca de Barros Neto, advogado, mestre e doutor pela PUC São Paulo, coordenador da pós-graduação da PUC Campinas, professor da PUC Campinas, meu professor da PUC Campinas, e professor convidado nos cursos de pós-graduação da PUC São Paulo, PUC Rio e UFMT. E outro também que foi meu professor da PUC, doutor Wagner Armani, nosso doutor em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, e professor de Direito Comercial, Processual Civil e Prática Jurídica pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, escolhido como um dos advogados mais admirados pela revista Análise de Advocacia 500. Bom, a gente está, então, tratando de um tema interessantíssimo hoje, e vamos retomar aqui, né? Quando nós falamos em formação da sociedade, nós pensamos naquela ideia de união de esforço, né? De um objetivo comum, de um time empenhado para vencer. Eu, como aprendi essa matéria justamente com o professor Wagner na faculdade, então a imagem que eu aprendi foi literalmente da Liga da Justiça, né? Aquela comunhão para o bem comum, são todos unidos pelo afexio societáceo. Mas nem sempre isso persiste, né? A sociedade, ela é um terreno fértil para muitas coisas boas, como desenvolvimento, produção, geração de riqueza, etc. Mas também é um terreno fértil para desentendimento entre sócios. Não é comum que os sócios se desentendam por diversas razões. E um dos sócios não veja outra alternativa, se não se desligar daquele projeto com que se comprometeu inicialmente e exercer o seu direito de retirada. Pode parecer que não, mas nos dias que vivemos hoje, isso pode ser ainda mais sensível. Pois é um momento de dificuldade, né? Um momento em que tem decisões difíceis que têm que ser tomadas. O que põe em teste a sociedade, né? Aquela situação do... Ou vai ou racha, né? Ou então o sócio poderia simplesmente querer sair da sociedade, porque, via de regra, ele não é obrigado a permanecer associado contra a sua própria vontade. Mas há exceções se requisitos específicos que podem variar, de acordo, por exemplo, com o prazo pelo qual aquela sociedade foi contratada. Ou então com a lei aplicável supletivamente. E, bom, por isso, eu já gostaria de iniciar passando a palavra ao doutor Wagner, que poderá nos expor sobre o início, o exercício de retirada do sócio. E, desde já, também gostaria de deixar uma pergunta das implicações no direito de retirada do sócio, no caso em que o contrato prevê o uso supletivo da lei das SAs. Doutor Wagner, você tem a palavra. Rapidinho, antes de você começar, para não te cortar, quero só fazer uma menção especial que o nosso presidente Daniel está aqui, prestigiando o nosso evento. Boa noite, hein? É uma honra. Eu não vou ligar a câmera, porque meu cabelo não está cortado desde o início da quarentena. Ah, a gente queria ver o seu cabelo. Isso é uma gravação dele. Melhor não ligar, não. Melhor deixar assim, deixar assim. É uma gravação que o nosso presidente deixa para todos os eventos já. Eu estou aqui cumprindo deveres domésticos, mas passei aqui para... Porque esse evento aqui é internacional, né? Eu estou vendo que tem aí assistindo, nada mais, nada menos, que Paulo Nasser. Está no banco aí dos espectadores. Então, passei para deixar um abraço. Passei para deixar um abraço para vocês. Nosso conselheiro Fábio Gindler está aí também. Agradecer o Gabriel, o Geraldo, o Wagner. E parabenizar a Mariana, toda a comissão também, pelo evento. E, em especial, a Mariana. A Mariana, que recebeu a carteira ontem, não foi, Mariana? A Marcela. A Marcela, a Marcela, a Marcela. Eu fui para o presidente. A Marcela, a Avon A, que recebeu a carteira. Marcela, a gente se encontrou hoje na frente da UAB, né? Foi. Foi sim. Então, parabéns, viu? Parabenizo a todos os recém-ingressos e desejo muito sucesso. Parabéns aí para o evento de vocês. E obrigado a Marcela e toda a... Marcela, agora já confundi os nomes, pô. E agradeço aí a toda a comissão pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado, viu? E o doutor Geraldo Fonseca, para vocês terem uma ideia, está custando dois mil reais a palestra dele. E ele fez por mil e oitocentos para a gente hoje, com desconto. Só porque é para você. Um abraço, gente. Valeu, valeu. Se cuide. Bom, retomando aqui, então. Doutor Wagner, se o senhor puder nos expor sobre a questão da retirada e com essa provocação que eu fiz para o colega. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, Gabriel, Mariana, por poder participar dessa palestra. É muito gratificante poder estar junto com o doutor Geraldo e a doutora Camila para tratar do tema. São pessoas que eu respeito e considero muito. Sabem muito sobre solução parcial, então é um prazer enorme dividir essa bancada. Também é muito bacana ver outros colegas, ex-alunos, colegas do mestrado, colegas do doutorado aqui presentes. Então, agradeço todos os doutores aqui presentes para apreciar aqui esse debate, essa conversa. Bom, Gabriel, falando um pouquinho de direito de retirada. Na verdade, se a gente pensar no direito societário com base nas regras, a primeira ideia de sociedade já vem lá do Código Comercial de 1850. Depois nós temos o Código Civil de 1916, o Decreto-Lei da Sociedade de Responsabilidade Limitada de 1919, que eram omissos com relação a esse direito, para aquele pensamento de que, se a sociedade não está dando certo, é para ela acabar, para ela extinguir, para ela morrer. Depois, com a evolução do direito empresarial, se pensou, pelo princípio da preservação da empresa, pela teoria da empresa, na possibilidade da solução parcial de sociedade. No Brasil, o primeiro precedente, a gente tem na década de 70, pelo STF, que converteu um pedido de solução total em dissolução parcial de sociedade. O Instituto, em si, de forma positivada, surge, então, com o Código Civil. E o Código Civil tem uma peculiaridade, que é uma parte traduzida do Código Civil Italiano de 1942, mas ele vem com algumas peculiaridades. Uma peculiaridade é a questão da base do direito societário, da base dos direitos de sociedades contratuais, que é calcado na sociedade simples. A sociedade simples, ela está disposta ali no artigo 997, a 1038 do Código Civil. A sociedade de responsabilidade limitada, que é o nosso foco, a maior quantidade de sociedades no direito brasileiro, ela está prevista lá no artigo 1052 e seguintes do Código Civil. E o Instituto do Direito de Retirada, Gabriel, ele vem exatamente neste intervalo estrutural das sociedades contratuais, que são as regras da sociedade simples. Então, está lá no artigo 997, a 1038. Mais precisamente para o direito de retirada, o artigo 1029. No artigo 1029, se você fizer uma leitura dessa regra, ele vai falar mais ou menos assim, olha, o sócio que não quer mais participar da sociedade, ele pode mandar uma notificação aos demais sócios, falando, olha, eu não quero mais participar, eu quero me retirar da sociedade. Então, o direito potestativo, eu faço a solicitação aos demais sócios, o artigo, ele diz que essa notificação deve ser encaminhada com 60 dias de antecedência e deve ser encaminhada aos demais sócios, se a sociedade é contratada por prazo indeterminado. Então, dentro daquela lógica que você já iniciou, Gabriel, de que ninguém está obrigado a se manter associado, qualquer sócio pode, com base no artigo 29, tratando sociedade por tempo indeterminado, notificar os demais sócios e exercer o direito de retirada. Ou seja, depois de 60 dias dessa notificação, ele não é mais considerado sócio. Agora, se a sociedade for contratada por prazo determinado, diz o artigo 1029, ele só pode se retirar da sociedade, exercendo o direito de retirada, por justo motivo. Então, ele tem que, judicialmente, ou por via de arbitragem, dependendo do que prevê o contrato social, exercer o direito de retirada com justo motivo. Creio que, quando a doutora Camila e o Geraldo tratar de exclusão, eles vão tratar melhor do que seria esse justo motivo. Então, vou focar um pouquinho mais no direito potestativo da sociedade por prazo indeterminado, até porque a maioria das sociedades do direito brasileiro está contratada por prazo, por tempo indeterminado. Então, o direito de retirada está previsto lá no artigo 1029, que é um artigo que está contido dentro das regras gerais do direito societário, da sociedade simples, e não nas regras específicas de sociedade limitada. Nas regras específicas de sociedade limitada, o artigo 1053, ele diz o seguinte, olha, quando você contrata sociedade por tipo limitada, os sócios podem, no contrato social, declarar se, em caso de omissão das regras específicas do artigo 1052 a 1086, ele vai usar supletivamente as regras da sociedade simples, onde está contido o 1029, ou se ele vai usar as regras da sociedade anônima, da lei de sociedade e curações, a lei 6.476. Então, pra exercício de direito de retirada, além de você observar o disposto no artigo 1029, você precisa verificar no contrato social se há previsão da regra supletiva da sociedade simples ou as regras da sociedade anônima. Se adotar, os sócios adotarem supletivamente as regras da sociedade anônima, a maioria da doutrina, não é unanimidade, tá? Existe doutrina contrária. A maioria da doutrina entende que não é possível o direito de retirada de forma imotivada do artigo 129. Por quê? Se eu vou usar a regra supletiva da lei de sociedade anônima, lá na lei 6.404 não há essa previsão. Por conta disso, só é possível falar de direito de retirada imotivada com o aviso prévio de 60 dias de 1029 que a sociedade for regida pelas normas da sociedade simples, tá? Então, esse questionamento, a escolha dos sócios no contrato social com relação à regra supletiva deve levar em consideração se os vínculos vão ser estáveis, ou seja, eu não corro o risco de amanhã o sócio não querer mais fazer parte da sociedade de forma imotivada, ou se vai ser de vínculo instável, ou seja, a qualquer momento o vínculo pode se desfazer. Então, pessoal, é suma importância a compreensão de que na sociedade do tipo limitada o exercício do direito de retirada, o exercício do direito de retirada dependerá da opção dos sócios em adotarem a regra supletiva da sociedade simples e aí aplicando 1029 ou se vai adotar a regra da sociedade anônima. E aí, cada um, a escolha dos sócios, vai permitir ou não exercer direito de retirada. O Fábio Lua Coelho, ele trata muito bem disso nas suas obras e esse posicionamento é adotado pelas câmeras de direito privado e pelas câmeras de direito empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Como eu disse, não há unanimidade, né? A maioria da doutrina entende assim. A Paula Fordione já entende que as regras da sociedade simples se aplicam de qualquer forma se na sociedade anônima não teria, como a sociedade anônima não teria uma regra própria para tratar desse instituto. Uma coisa curiosa, Gabriel, com relação ao direito de retirada é que há uma contradição entre o que está disposto no Código Civil e o que está disposto no Código Processo Civil. Porque, como eu disse, o direito de retirada e a dissolução parcial surgiu no Código Civil. Porém, o novo Código Processo Civil, novo, né? Já estamos com cinco anos, né? É a mania de escrever, né? Mas o Código Processo Civil, ele, ao tratar da ação de dissolução parcial de sociedade e ao tratar do direito de retirada do artigo 1029, ele diz que aquele prazo de 60 dias tem início com a notificação do sócio retirante para a sociedade. Veja, a lei material, ela diz que a notificação deve ser encaminhada para os sócios e a lei processual diz que o caso de 60 dias para a ação de dissolução parcial de sociedade depende da notificação da sociedade. E aí fica a dúvida, né? Manda para o sócio ou manda para a sociedade? E aí, eu entendo que para não ter esse problema, para depois a outra parte não poder alegar desconhecimento, a sugestão é manda para todo mundo, né? Manda para os sócios e manda para a sociedade, certo? Então, essa é a base aí do direito de retirada do artigo 1029. Quando você trabalha, né? com o direito societário e com brigas de sócios, seja no direito de retirada ou em qualquer outro exercício de dissolução parcial, é importante também se lembrar da questão estratégica, né? Não é porque eu saí da sociedade, né? Ou que eu vou excluir o outro sócio que não vai ter uma consequência. E a consequência vai ser a apuração de haveres, a quantificação e o pagamento disso. Então, você tem que pensar na dissolução parcial, mas pensar também nas outras fases da dissolução parcial. acho que eu fui breve, mas é isso que eu posso tratar aí a princípio. Depois abriu o debate, né? Não quero entrar muito para depois a gente poder debater do artigo 1029. Se tiver mais alguma questão, já aproveito. Esperam, foi excelente. Eu acho que conseguiu sintetizar de uma forma muito clara as questões atinentes. Bom, mas eu só queria reiterar aqui também que a gente, vamos deixar isso para o final, para a gente aprofundar no final. Não sei se a gente tinha falado no começo, mas quem tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou pelo menos sinalizar no chat, porque aí depois, na hora que a gente acabar a exposição, a gente abre os microfones e aí vocês fazem as perguntas diretamente. Então, eu tenho até aqui, já deixei separado, a gente pode perguntar algumas coisas no final. Mas, enfim, agradeço. e, bom, vimos aqui que o sócio, ele pode, então, se retirar da sociedade observadas essas peculiaridades que o doutor Wagner expôs. Mas, eu mesmo queria dizer até que a principal ebulição está nos casos em que a sociedade que não deseja mais aquela pessoa como sócia. E aí, a gente está falando da exclusão do sócio. Então, eu gostaria de perguntar aqui a doutora Camila, nossa convidada, justamente sobre esse tema da exclusão do sócio. Quando isso é possível, a legitimidade para requerer a exclusão e, bom, assim como eu fiz anteriormente com o doutor Wagner, gostaria de já, desde já, deixar uma provocação também sobre qual tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito da perda do afex societatis para esses casos de exclusão do sócio. Doutora Camila, a senhora tem a palavra. Obrigada, Gabriel. Agradeço o convite da OAB Campinas. É uma honra estar aqui ao lado do professor Geraldo, do professor Wagner e vou tentar aqui expor um pouquinho da questão da exclusão de sócios, da exclusão judicial de sócios e a gente divide o tema, eu e o professor Geraldo, que vai tratar da exclusão extrajudicial dos sócios. Aqui, até para posicionar o tema, é importante que se diga que, diferentemente do que o professor Wagner acabou de dizer, quando a gente está falando do direito de retirada, a gente está falando de um direito potestativo do sócio não entender que não quer mais ser sócio daquela sociedade. Quando a gente está falando de exclusão de sócio, aqui a gente já está falando de uma exclusão de uma saída involuntária desse sócio. então aqui a gente não teria e aí como a gente está falando de uma saída involuntária desse sócio, a gente tem que pensar o direito societário também dentro dos seus princípios e um desses princípios é o princípio da preservação da empresa até pelo interesse econômico e social que as empresas possuem. Justamente por isso é que essa exclusão de sócio ela não pode se dar de forma arbitrária ou simplesmente porque um outro sócio ou outros sócios não querem mais aquele sócio ali presente. Então a gente tem alguns requisitos que devem ser observados para que a gente possa ter essa exclusão judicial dos sócios e esses requisitos eles estão previstos no artigo 1030 do Código Civil. O artigo 1030 e aí também aproveitando a mesma lógica do professor Wagner o artigo 1030 ele está no capítulo referente a sociedade simples mas também por remissão aplica-se para sociedades limitadas e ele traz quais são os requisitos pelos quais eu posso judicialmente ou por via arbitral a gente precisa ver como está disposto no contrato social pedir requerer a exclusão de um sócio o artigo ele traz dois requisitos falta grave no cumprimento das obrigações desse sócio ou incapacidade superviniente desse sócio que se pretende excluir da sociedade também declarada judicialmente vamos falar o segundo requisito incapacidade superviniente está muito relacionado à teoria das incapacidades do direito civil então acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais a questão do primeiro requisito que gera bastante debates que é a falta grave no cumprimento de suas obrigações o que é esse requisito a gente tem que tentar interpretá-lo de forma bastante objetiva a primeira coisa que eu chamo atenção é que o legislador ele optou por qualificar essa falta não é uma falta simplesmente uma falta uma inobservância pura e simples de um dever contratual isso tem que ser reputado como grave é uma falta qualificada e aí a gente tem que se recorrer para fugir do subjetivismo que a palavra grave traz a gente tem que recorrer a padrão de conduta e sempre observar o padrão de conduta esperado de um sócio para eu poder avaliar se aquela falta ela é grave ou não e a gente tem também que ter alguns outros parâmetros como razoabilidade e proporcionalidade então por exemplo se eu tolero a conduta de um sócio eu não posso depois dizer que essa mesma conduta do outro sócio ela é uma conduta faltosa grave a gente tem que ter esses parâmetros na hora de tentar atribuir uma falta grave no cumprimento dessas obrigações dos sócios que decidiram excluir outros sócios pedir isso judicialmente uma outra observação que é bastante importante de ser feita é que obrigações são essas né bom essas obrigações do sócio que eventualmente não foram cumpridas elas estão previstas no contato social elas podem estar previstas num acordo de sócio elas podem decorrer da lei e aqui trazendo um pouquinho do princípio da boa-fé objetiva para o direito societário a gente não pode esquecer né que o direito societário ele está incluído dentro do código civil e a gente está falando de um campo muito maior que é o direito privado a gente traz um pouquinho aqui nesse cumprimento das obrigações a boa-fé objetiva na esfera dela quando a gente fala do dever de colaboração então a gente poderia ter um inadimplemento do sócio quando ele deixa de se atentar ao dever geral de colaboração dele necessário para o atingimento da finalidade da sociedade né para que a sociedade atinja o seu fim social então esse dever também de colaboração quando inadimplido e levando-se em consideração a forma em que ele foi inadimplido também pode ser considerado como um inadimplemento contratual do sócio que se pretende excluir da sociedade e aí né então a gente está vendo aqui né que a opção do legislador foi trazer requisitos para que a gente possa ter essa exclusão de sócios né e aí vem a pergunta né que o doutor gabriel fez e que realmente ela é bastante instigante né eu posso pedir a exclusão do sócio simplesmente alegando a perda da afeto societatis olha a gente não tem mais o mesmo alinhamento não tem mais o mesmo posicionamento não tem mais afeto societatis aquilo que me levou a concluir a fazer a sociedade né já não existe mais então eu quero a dissolução da sociedade na verdade a interpretação atualmente da jurisprudência né é uma mudança até de posicionamento da jurisprudência que em algum momento entendeu que afeto societatis era causa de dissolução da sociedade agora mudou na verdade você tem que sempre ter em mente os requisitos objetivos da lei o simples fato de você não gostar mais do seu sócio mas dele na verdade estar cumprindo com aquilo que se espera dele contratualmente não é mais mutir ou você alegar que não tem mais um alinhamento com ele mais as obrigações contratuais dele e a postura dele para a concepção do fim social tem sido observada então o fato de você alegar a perda da fé de societatis diante desse cenário não é mais motivo para exclusão do sócio de acordo com a linha atual da jurisprudência e aí a gente pode trazer fazendo um paralelo com o direito civil por exemplo a gente no meu escritório eu tenho um contrato de fornecimento de TI de serviço de TI para o meu escritório o fato de eventualmente um dia eu brigar com aquele prestador de serviço de TI num bar ou porque ele bateu no meu carro seria motivo para eu rescindir resolver o contrato de prestação de serviço de TI não não seria por que? principalmente se o prestador de serviço está adimplindo esse contrato corretamente então a gente pode fazer esse paralelo com a questão da fé de societatis atualmente o simples fato de ter perdido a fé de societatis não é um motivo por si só que justifique a exclusão sócio tá? E aí passando um pouquinho ainda por esse tema né? que a gente a próxima pergunta seria assim de quem que seria né? a legitimidade para se requerer a a solução a exclusão desse sócio né? É uma questão que gera bastante debates e eu até conversei um pouquinho com o professor Geraldo antes porque foi tema do doutorado dele ele passou por isso né? e a gente até discutiu que tem posicionamento você encontra justificativa e posicionamento de todos os lados em que sentido? Ah a legitimidade são de todos os outros sócios a legitimidade é da sociedade não a legitimidade é da sociedade em conjunto com os outros sócios né? com a ação ajuizada em face daquele sócio que se pretende excluir né? Na verdade o que nos parece um pouco mais acertado né? É que na verdade a legitimidade é da própria sociedade porque o sócio que se pretende excluir ele vai sair a conduta faltosa ela foi feita para ela afeta diretamente a sociedade né? Então ela que tem interesse em excluir esse sócio do seu quadro societário e a apuração de haveres que como muito bem disse o professor Wagner a apuração de haveres que é uma consequência dessa solução também vai ser uma conta que vai chegar para a sociedade pagar então nos parece que a legitimidade seria da sociedade e não pura e simplesmente dos outros sócios que deliberaram né? Pela exclusão de um ou mais sócios Eu acho que esses são os pontos principais a gente tem dez minutinhos aí né? São os pontos principais que eu gostaria de tratar com relação à exclusão judicial da sociedade e acho que acho que é isso eu não sei se tem mais alguma dúvida se a gente fala depois das dúvidas É se quiser a gente pode concentrar depois as dúvidas no final né? Mas eu já vi que chegou uma aqui dúvida da Aline mas se quiser aproveitar já inclusive eu acho que é pertinente porque a gente está falando do tema Deixa eu pegar a Aline aqui para abrir o microfone dela Acho que você consegue abrir o seu próprio microfone né Aline? Oi boa noite todos me ouvem? Muito bem Sim sim Oi Aline Oi tudo bem Primeiro eu quero parabenizar todas as colocações conforme eu já mencionei ali a minha dúvida é bem simples seria com relação à previsão e contrato social de outros requisitos de exclusão de sócios né? Como que isso poderia ser feito se isso poderia ser feito e como seria a melhor forma de inclusão desses requisitos em contrato? Na verdade eu acho que aí eu acho que a sua dúvida ela afeta dois pontos né? Que é a exclusão extrajudicial né? Porque se você está prevendo e aí eu tenho eu estou me adiantando aqui mas acho que o professor Geraldo poderia complementar né? Você está prevendo no contrato social a exclusão a exclusão do sócio e aí você teria uma possibilidade de exclusão extrajudicial e colocaria ali os requisitos né? Para essa exclusão extrajudicial eu não não sei se eu posso responder ou se a gente poder esperar aí a apresentação do professor Geraldo fiquei nessa dúvida agora Eu pensei se é possível prever alguma obrigação contratual e dentro dessa obrigação e na de implemento ocasionar a exclusão judicial não sei se isso é Sim sim aí aí a minha resposta é Desculpa já reentrei aqui Aí a resposta seria até uma forma de você fugir do subjetivismo e deixar bem objetivo aquilo que poderia ser considerado um inadimplemento contratual a justificar a exclusão de sócio Legal Concordo plenamente Camila acho que é possível também não sei se o Geraldo concorda mas eu acho plenamente possível também é inadimplemento contratual né? É é possível se você prevê uma obrigação a ser cumprida no contrato e você inadimplente dessa obrigação entendo eu que uma das consequências pode ser a exclusão judicial Sim Boa noite Boa noite deixa eu dar meu pitaco também nisso aí Por favor Cumprimentar a primeira Mariana eu fiquei muito feliz quando a Mariana me convidou e ela pode confirmar aqui que é verdade ela falou assim eu queria te convidar para uma coisa eu falei tá aceito ela falou mas eu nem falei o que eu falei mas é convite seu tá aceito mas a gente tem que ver data eu falei seu de menos o que eu tenho que fazer quando e onde você me fala depois a Mariana foi membro lá é ainda membro da Comissão de Processo Civil da OAB hoje ela é presidente da Comissão de Direito Civil só que e ela é incansável e eu passo vergonha na presidência da Comissão de Processo Civil porque eu não faço nada e a Mariana tem evento todo dia então acaba ficando feio ela inflacionou demais a posição de presidente de comissão da OAB não quero mais esse cargo inclusive porque eu tô passando vergonha Gabriel boa noite também também a você um querido ex-aluno como o Wagner disse a gente fica muito feliz de ver ex-alunos voando voando bem por aí como é o caso da Amanda que eu vejo nos acompanhando que a Amanda Simão tá lá divulgando mega no direito empresarial com arbitragem tudo em Bauru e outros tantos amigos e o legal desse negócio óbvio que pandemia é péssima e tudo mais tem esse estrago tantas vidas perdidas embora uns e outros achem ainda que é uma gripezinha irrelevante é uma situação muito triste mas se tem algo que dá pra tirar de proveito disso é conseguir fazer esse evento e aprender muito com esses eventos e fazê-los chegar em todos os lugares e eu fico feliz de ver amigos de fora aqui tem amigos de Florianópolis tem amigos do Mato Grosso eu vejo o Helder Queirozas acompanhando aqui tanta gente de primeira linha que eventualmente se fosse um evento presencial não poderia nos acompanhar então a acessibilidade desse mundo virtual é algo digno de nota e por fim quero agradecer a Andresa que está nos aguentando nesse papo chato sem ser do direito ela está aí pela OAB cuidando pra que tudo funcione e sempre está nos ajudando em muita coisa meu papel aqui é falar da exclusão extrajudicial e vocês foram entrando no negócio do contrato e tem tudo a ver com o contrato por quê? um primeiro ponto sociedade é contrato é um contrato todo diferente um contrato bem próprio um contrato em que a peculiaridade é ser plurilateral é diferente de você ter por exemplo de um lado dez pessoas comprando uma casa você tem de um lado o vendedor e do outro lado o comprador não importa quantos compradores sejam agora no contrato de sociedade você tem um núcleo de obrigações de deveres e de direitos e esse núcleo irradia para vários lados então por isso que Túlio Ascarelli lá atrás trouxe da Itália para o Brasil essa tese de que é um contrato diferente de todos os outros porque ele é plurilateral tendo vários lados e ele compara eu acho que a comparação é muito boa com um jogo de futebol em que você tem lá dois times pode ser um jogo de futebol de salão e aqui tem um craque de futebol que é o Eduardo Mesquita jogou muito mais bola do que Ronaldo jogou salão jogou campo quando eu falei de salão lembrei disso e o Eduardo sabe que continua tendo só dois times seja o futebol de salão com cinco de um lado cinco de outro continua sendo dois times se são onze de um lado ou onze de outro agora o que acontece na sociedade é que esses onze ou esses vinte e dois estão do mesmo lado empurrando uma pedra então esse jogo é um pouquinho diferente isso faz com que seja um contrato todo diferente e que os sócios tenham muita liberdade nesse contrato o que é marcante na parte de direito societário lá do código civil é que é sempre assim a regra vem a regra vem lá o texto da lei blá 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 e aí vem vírgula salvo se dispuser diferentemente o contrato social isso ia ser o capítulo do societário inteiro é assim vai lá na lei de SA a mesma coisa ah coro é isso aquilo salvo se diferente constar nas atas nas reuniões e no estatuto social então é um contrato em que os sócios têm muita liberdade e a primeira liberdade que eles têm no âmbito de exclusão é prever a própria possibilidade de exclusão de um sócio no contrato social extrajudicialmente através de uma medida contratual explicando melhor os sócios podem prever no contrato social que se um deles descumprir alguma obrigação como sócio esse descumpridor pode ser excluído mediante a alteração do próprio contrato social sem ter que ter juiz árbitro eu tenho até medo de falar de arbitragem na presença da Camila do Paulo Nasser do Lucas o trio que forma o belíssimo escritório M. Nasser em São Paulo que é a nossa referência para a arbitragem mas eu não preciso nem de árbitro nem de juiz se tem uma previsão no contrato social de que o descumpridor das suas funções ali pode ser excluído mediante a alteração do contrato social eu não preciso de nada disso agora basta isso como é que funciona então essa previsão está lá no 1085 do código civil o 1085 eu não vou não vou não vou tomar tempo de vocês lendo mas para quem não puder acompanhar agora olhar o código eu já vou deixar aqui no nosso no chat aqui acho que todos conseguem ter acesso está o texto aqui do caput do 1085 e ele fala que essa exclusão pode operar está lá no capítulo resolução da sociedade em relação a um sócio mas ela é extrajudicial se for um sócio minoritário então primeiro ponto só pode ser excluído da sociedade extrajudicialmente o sócio minoritário se quem cometer uma falta grave for um sócio que tiver 60% do capital social não tem como ele ser excluído então é só o sócio minoritário então o primeiro requisito é ser minoritário isso pode acontecer na sociedade com dois sócios pode desde que um deles tenha mais capital que o outro então tem que ser 50% mais um 49% 50% menos um para que possa ocorrer essa exclusão extrajudicial pode ser se forem 300 sócios pode desde que o sócio ser excluído não tenha mais da metade do capital social então o primeiro requisito é ser uma exclusão do sócio minoritário com essa previsão no contrato social mas essa antes de simplesmente se alterar o contrato social tem que haver uma reunião entre os sócios em que esse sócio indesejado possa apresentar sua defesa bom defesa em relação a que? em relação a essa acusação de que o sócio cometeu uma falta grave é isso que a Camila estava explicando e explicando muito bem que haja justa causa só pode acontecer a expulsão de um sócio que medida drástica se expulsar alguém da sociedade para que isso aconteça tem que ter ocorrido uma falta grave o texto do código civil é que haja um ato de inegável gravidade quando a lei adjetiva é para a gente levar a sério o negócio a lei não falou assim ato grave ato de razoável gravidade a lei falou ato de inegável gravidade então Camila eu concordo com você a quebra da fex societatis não é motivo para se expulsar um sócio tem que ocorrer exatamente ato de inegável gravidade e aí a gente vai lá para o direito civil saber sobre ato ilícito ato grave abuso de direito e tudo mais e a gente aprende que primeiro não dá para ser ato antigo não dá para ser um ato que um sócio cometeu em 2011 2012 2013 todo mundo concordou com aquilo venire contra facto próprio meu bem aqui já era passa por cima e o sócio está desculpado e toca a vida não dá para ser um fato que os demais sócios também praticam então se aquele sócio lá recebeu dinheiro de cliente na conta dele todos os sócios receberam porque era assim sempre então isso não é um ato de inegável gravidade porque é uma conduta aceita por aquele sócio uma conduta socialmente aceita então a pergunta da Aline é muito boa ela pergunta assim posso já prever quais são as hipóteses de descumprimento se a exclusão se a exclusão de um sócio voltando lá sociedade é um contrato e a exclusão é nada mais nada menos do que a resolução do contrato por inegável de implemento a resolução do contrato porque aquele sócio descumpriu seja com obrigações pontuais previstas no contrato ou com um dever maior de lealdade o dever maior de ser sócio e contribuir para o sucesso do empreendimento então se esse sócio descumpre é por isso que ele vai ser excluído só que esse descumprimento tem que ser grave e aí Aline podem o sócio colocar no contrato social razões de exclusão sim e é recomendado que o façam porque aí tira motivo tira discussão depois para saber se aquilo era ou não a justa causa mas desde que sejam atos de inegável gravidade eu não posso prever no contrato social que um sócio vai ser excluído se praticar determinado ato sem que esse ato que eu descreva lá seja ato de inegável gravidade então para que essa cláusula tenha eficácia para exclusão ela tem que ser concreta porque isso eu não posso impor a vontade da maioria para falar assim pô aquele sujeito lá ele não consegue chegar às 8 horas da manhã na sociedade porque ele tem que deixar os filhos na escola 8 e meia então vamos alterar o contrato social para falar que não estar às 8 aqui na sociedade é ato de inegável gravidade aí o cara vai chegar 8 e 15 a gente manda ele embora da sociedade não dá para ser assim tem que ser ato de inegável gravidade e aí posso prever no contrato para dar mais garantia posso mas eu ainda acabo tendo um pouquinho de brecha para discutir se aquilo era ou não ato de inegável gravidade mas bom eu estava dizendo que nessa reunião o sócio é convocado para apresentar a defesa mas olha que peculiar a defesa é para os sócios que já tomaram a decisão de expulsá-lo então os sócios imagina a nossa sociedade aqui tem eu tem Mariana tem Wagner Camila e Gabriel nós somos 4 contei certo 4 somos 4 aqui e aí nós decidimos expulsar o Wagner não 5 1, 2, 3, 4, 5 é 5 acho que eu estou contando 4 aqui mas enfim eu Mariana Gabriel Wagner e Camila 5 somos 5 aqui independente e resolvemos 5 20% cada um ainda bem que o negócio é direito matemática é um problema eu quando faço lição de matemática com a Isa eu apanho eu aprendo com a lição dela bom queremos expulsar o Wagner por que nós queremos expulsar o Wagner não sei queremos expulsar o Wagner porque vamos ficar dando 20% do lucro para ele a gente não precisa mais dele o cara já inventou todo o negócio agora a gente consegue trabalhar sem ele o cara peso morto vamos deixar ele para fora para não pagar mais 20% o que a gente precisa fazer a gente tem que achar um ato de inegável gravidade inventa alguma coisa chama o Wagner para reunião o Wagner vai contratar um excelente advogado imagina contrata o Fábio Oliveira nosso conselheiro aí assim não tem advogado melhor o cara contratar um litígio societário contratou o Fábio e aí o Fábio participa dessa reunião e apresenta a melhor defesa do mundo enquanto o Fábio apresenta a defesa até abri meu vídeo não é verdade? eu, Mariana Gabriel e Camila estamos lá ouvindo a aula do professor Fábio Oliveira acaba a aula defesa magnífica o que a gente faz? bota em votação eu falo eu quero expulsar Mariana também quero expulsar e vai expulso de qualquer forma então essa defesa apresentada pelo sócio nessa reunião é na verdade uma mera formalidade não é aquele contraditório é muito discutido se é aquele contraditório aqueles princípios constitucionais aplicados à relação privada ou se é só um direito da pessoa humana de expor as suas razões quando você dá um castigo num filho senta aqui e fala você tem que dar o direito do filho de explicar quebrei mesmo o negócio porque eu estava afim de quebrar tem que dar o direito de ser ouvido e aí os sócios decidem e expulsam de qualquer jeito agora alguns requisitos formais que a gente não pode deixar de lado e que são a maior causa de anulação de exclusão extrajudicial de sociedade isso assim para minha tese de doutorado eu li todos os acordos dos últimos cinco anos do Tribunal Justiça de São Paulo eu fiz uma pesquisa empírica também numérica tabelinha ficou muito legal e eu cheguei ao número surpreendente de 40% dos pedidos de anulação de exclusão de sócio foram acolhidos pelo tribunal então eu não tenho o número de primeira instância analisei só o Tribunal Justiça de São Paulo numa faixa de cinco anos mas dentro desses cinco anos 40% dos casos levaram a anulação e desses 40% dos casos que levaram a anulação 85% foi por problema formal não foi nem pelo conteúdo teve ou não teve justa causa mas pela formalidade o que pega muito notificação para convocação para essa reunião tem que constar qual é a acusação afinal de quando se é uma reunião para a defesa o sócio tem que saber do que ele é acusado lembra daquele livro Mariana o processo John Kafka aquele livro maravilhoso o processo o cara passa o livro inteiro angustiado porque ele não sabe qual a acusação contra ele então ele fica nessa angústia de apresentar a defesa sem saber qual a acusação então para que o nosso sócio não fique na posição de Joseph K o personagem principal dessa obra ele tem que saber qual é a acusação mas aí qual o cuidado nessa notificação se é previsto que isso tem que ser publicado em jornal eu não posso colocá-la publicamente que o cara é acusado de desvio de dinheiro então eu mando para ele com a acusação e publicamente eu só falo uma reunião segundo elemento essa reunião tem que ser apenas com pauta exclusiva para a exclusão do sócio não dá para colocar a ordem do dia aprovar contas pintura da fachada e outros assuntos e aí acabar excluindo o sócio tem que ser só para isso e a convocação tem que ser com prazo hábil para apresentar defesa qual é esse prazo hábil para apresentar defesa tem tese para todo lado ah o prazo processual de contestação é 15 dias úteis mas pô se o cara está lá e assim é uma empresa que presta serviço para banco correspondente bancário o cara está com o nome em Serasa isso é uma falta grave se é uma empresa que não pode ter um sócio com o nome negativado porque perde o principal contrato e eu tenho que tirar o cara hoje não dá para esperar os 15 dias então esse qual o prazo tempo hábil é um peso de risco e de necessidade de urgência enfim os mesmos requisitos de tutela provisória lá dá para a gente encaixar aqui beleza feita a reunião apresentada a defesa os demais sócios deliberam e resolvem excluir mesmo assim próxima providência registrar a ata da reunião e registrar por isso é importante gravar e tudo mais e registrar a alteração do contrato social na junta comercial levou o pacotão entregou na junta comercial o sócio está excluído então é uma medida que me parece fantástica eu recomendo sempre para os sócios colocarem essa previsão em contrato social e quando colocam em contrato social colocar o máximo possível de detalhes em relação ao procedimento de exclusão como é a convocação qual é o prazo para a defesa onde acontece essa reunião como é essa defesa se o sócio quer fazer uma produção de provas mais extensa com uma perícia contábil para mostrar que não teve desvio se isso é possível ou não então quanto mais completa essa previsão contratual do artigo 1085 inserida no contrato social mais segura é a exclusão extrajudicial mas é uma maravilha poder excluir um sócio sem precisar do judiciário ou da arbitragem sem o tempo todo que isso leva é isso muito obrigado por terem me ouvido até agora e a gente segue aqui discutindo excelente Geraldo obrigado pela exposição é sempre um prazer ter aulas com você porque eu estava aqui pensando que eu estava pensando que tanto o Wagner quanto você foram meus professores mas não dá para dizer isso porque vocês nunca deixaram de ser meus professores porque a gente está tendo sempre algum curso eu acabei de fazer a extensão da OAB do ES aqui com vocês excelente também e agora estamos aqui de novo espero que tenha sempre essa oportunidade mas bom então vamos abrir agora para as perguntas para vocês talvez a Mariana já sinalizou ali que teria uma pergunta para fazer por favor Mariana fica à vontade depois tem uma boa do Rafael uma pergunta muito boa do Rafael vamos lá minha dúvida é a seguinte na verdade eu tenho duas perguntas pontuais para fazer para vocês primeira se os sócios remanescentes se recusarem a alterar o contrato social o que que faz o que que deve fazer o sócio retirante e a segunda pergunta Geraldo baseada na sua fala você mencionou que precisa ser algo evidentemente grave né e que tenha acontecido recentemente a minha questão é e se isso aconteceu há algum tempo mas só chegou ao conhecimento agora então a gente toma por base quando foi feito ou a gente toma por base o conhecimento e como é que se comprova isso como é que fica o ano de prova nesses casos enfim a pergunta fica aberta para todos vocês muito obrigada pelas exposições brilhantes eu vou responder e aí eu passo para o Wagner falar da retirada da primeira primeira parte Mari sabe aquele conceito da justa causa no direito do trabalho quando o empregado quando o empregado pode ser dispensado por justa causa tem toda toda a tese enorme no seu trabalho e na exclusão de sócio pouca gente fala sobre essa justa causa não tem tantos trabalhos focados em justa causa o que a gente aprende lá com o direito do trabalho é que só se pode excluir se a falta for grave e atual então se eu quero que um empregado se eu quero dispensar por justa causa alguém que desviou materiais do escritório isso é grave isso é grave é gravíssimo e tal agora se ele sempre fez isso todo mundo sempre fez isso todo mundo leva clipes embora para casa eu posso escolher um que eu não quero mais dispensar por justa causa porque sai mais barato por justa causa não agora se um levou o material isso é inadmissível lá eu posso no ponto de ser atual se o empregador descobre essa conduta agora uma conduta que aconteceu há mais tempo e foi grave ela é atual para o conhecimento da empresa então isso pode justificar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa a mesma coisa serve para o sócio então se eu descubro agora que meu sócio há três anos vem desviando clientela ele montou uma empresa no nome da esposa e vem desviando clientela eu só descubro agora é atual para essa empresa agora o que tem de complementar aqui é que não basta ser uma falta grave tem que ser uma falta grave que põe em risco a continuidade da empresa e se é uma falta grave que aconteceu há dez anos e não teve repercussão nenhuma mas agora eu descobri fiquei ofendido porque eu descobri agora mas a empresa sobreviveu não houve justa causa para a exclusão porque o 1085 isso eu não sei se judicialmente também se aplicaria isso mas para a exclusão extrajudicial o 1085 é muito claro ele fala assim quando poderá excluir e tal quando um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude dos atos de negável gravidade então eu tenho que ter o ato e a consequência de pôr em risco então ainda que eu descubra agora se a sociedade sobreviver ou não aconteceu nada eu dou uma advertência porra sócio não faz mais isso mas eu não posso excluí-lo eu pelo menos penso assim Vaguinho Bom a próxima pergunta foi em relação ao direito de retirada se os demais sócios não alterarem o contrato social bom a primeira coisa é que a gente tem que lembrar pelo princípio da publicidade dos atos processuais dos atos societários olhando para o Geraldo ali eu me animei com o processo mas então a gente tem que pensar no princípio da publicidade dos atos societários dessa forma mesmo transcorrido o prazo de 60 dias do exercício do direito de retirada e aí sim a a dissolução propriamente dita a data de resolução da sociedade depois desse período o sócio que exerceu o direito de retirada deve se atentar-se para ao meu ver registrar na junta comercial essa notificação para dar essa publicidade mas veja que ainda assim mesmo dando essa publicidade do exercício do direito de retirada o contrato social ele não vai ser alterado ele não vai ser modificado e a solução para esse caso é dado lá no artigo 605 inciso 4 do Código de Processo Civil que diz que caso os demais sócios depois do exercício do direito de retirada não fizer a alteração do contrato social em 10 dias o sócio retirante e o sócio ele pode exercer então o direito de ação aí direito de solução parcial então ele vai requerer judicialmente a sua alteração do contrato social tá certo então assim para dar publicidade ao ato registro na junta comercial da notificação e recebimento pelos sócios pela sociedade isso já lhe garante a publicidade do exercício do direito agora para concretizar e fazer a alteração do contrato social caso os demais sócios não o façam ele vai ter que ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade nos termos do artigo 605 inciso 4 do acordo em processo civil bom eu acho que agora você podia responder a sociedade com dois sócios eu estou curioso para saber sua posição depois da modificação legislativa acho que tem uma pergunta do Paulo Nasser também aqui Paulo fica à vontade desculpa eu atravessei a Mariana acho que é ela aqui não gente obrigado quero responder a do Bilton depois mas como tem uma celebridade nossa tem Matheus Frizon aqui também como tem uma celebridade está cheio de estrela hoje aqui como o Paulo pediu a palavra e sinceramente eu acho que eu deveria estar ouvindo uma palestra do Paulo e não o contrário eu passaria a palavra para ele fazer a consideração dele aqui pessoal que prazer estar com vocês aqui eu também estou sem a câmera porque vocês imaginam que meu cabelo deve estar bastante grande também como disse aí o nosso amigo Daniel então eu me abstive de abrir a câmera mas faço aqui uma manifestação breve primeiro para agradecer a vocês pela oportunidade de ouvi-los faço duas manifestações aqui bastante pontuais na discussão que a Camila protagonizou houve uma reflexão sobre a possibilidade de haver previsões contratuais que deem mais concretude as condutas de falta grave né e eu acho que essa essa concretude por meio de uma cláusula específica ela não é só possível como ela também é desejável porque o sistema de cláusulas gerais do código civil ele justamente demanda um preenchimento de conceitos indeterminados que se amoldam às situações específicas daquela sociedade e curiosamente o artigo 421A que foi incluído em 2019 no código civil diz que as partes negociantes elas podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de cláusulas negociais e de pressupostos de revisão e resolução porque quando a gente fala por exemplo de onerosidade excessiva né o que é onerosidade excessiva o 421A permite que a gente diga o que é para aquelas partes uma onerosidade aqui eu também acho que é possível que as partes digam o que é que representa falta grave para aqueles sócios e claro evidentemente sem prejuízo de uma leitura geral dessa cláusula em situações futuras e não previstas de forma hermética aí dentro da cláusula e um segundo comentário que eu gostaria de fazer se me permitem é que eu aqui na linha do que faço há mais de 10 anos de convívio acadêmico com o Geraldo eu devo dizer que eu discordo veementemente dele quanto a ser um contraditório meramente formal no que toca a defesa do sócio cuja exclusão se pretende por que que eu entendo isso porque eu entendo que essa convocação ela não é uma convocação para excluí-lo ela é uma convocação para ouvi-lo e a partir da oitiva desse sócio deliberar ou não a exclusão e a mim me parece que a apresentação de uma defesa por esse sócio seguida de ouvidos surdos por quem pretende realizar a exclusão pode ser um indício da prática de um abuso de direito e de uma exclusão fantasiosamente pautada numa falta grave mas que na verdade reflete uma falta de afeto societatis que como bem é frisado por todos pelo Wagner pelo Geraldo pela Camila não é uma causa autônoma independente de exclusão e diria até mais existe um ônus dialético para os sócios que pretendem fazer a exclusão no sentido de replicarem ou refutarem a defesa que está sendo apresentada pelos sócios que se pretende excluir sou pena de deixar muito clara esse intento de abusar de um direito que em tese seria listo então acendo os meus comentários e mais uma vez mandando um abraço a todos e muito feliz de estar na OAB Campinas preferia estar em Campinas nesse momento mas infelizmente tem que participar aqui remotamente muito bem valeu Paulo muito bom ouvi-lo a gente tem essa divergência tem casos você é meu consultor para alguns casos e vice-versa e a gente não vai se entender nesse ponto mesmo pode virar a noite aqui e eu preferia virar a noite com você tomando uma cerveja aqui em casa discutindo isso do que remotamente mas você não me convence nesse ponto e nem eu o convenço e um dos pontos que eu posso tratar disso é quando a Mariana me chamar para responder a questão sobre sociedade com dois sócios bom então vamos aproveitar esse momento já vamos responder de novo levantou a bola em gera eu penso o seguinte é possível na sociedade com dois sócios aí teve uma alteração no código civil em janeiro de 2019 e é que eu estava assim terminei minha tese terminei o ano de 2019 com a tese feita e aí dia 4 de janeiro recebo um whatsapp do Wagner salvo engano ou do Pablo dizendo assim ah mudou o código civil aí eu falei ah mas é uma mudança que não vai dizer nada a hora que eu olho é justamente uma mudança que não estava no meu radar essa mudança legislativa e a minha tese chamava exclusão de sócio na sociedade com dois sócios e de repente era uma alteração no 1085 que mudava completamente para a sociedade com dois sócios eu falei pô agora a tese pronta eu tenho que mexer de novo deu tempo de refazer vários pontos e de refletir bastante sobre esse ponto aqui é o parágrafo único diz o seguinte do 1085 ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios em uma sociedade a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim e tal tudo que eu falei para vocês de ah tem que ter uma reunião convocada especialmente para esse fim não sei o que eu coloquei o parágrafo único no chat aqui tudo isso sobre a reunião não se aplica na sociedade com dois sócios bom como é que a gente vai interpretar isso primeiro jeito de interpretar não pode ter exclusão na sociedade bilateral na sociedade de dois sócios porque você está dizendo ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios a exclusão poderá acontecer somente em reunião a primeira leitura que você pode ter é falar bom então quando são dois sócios não pode excluir não me parece a leitura mais correta pelo somente que está jogado um pouquinho mais para frente desse texto me pareceu mais correta a leitura que é o seguinte quando são dois sócios não precisa da reunião ou seja se eu tenho mais de dois sócios eu tenho que ter uma reunião porque aquele sócio indesejado não vai votar ele não vai votar para ele ser excluído então o voto dele em conflito de interesse mil e dez do código civil o sócio não pode votar quando o interesse particular está em jogo então ele não vota vai sobrar quem são dois sócios eu e Wagner eu quero excluir o Wagner eu vou lá para uma reunião Wagner apresenta a defesa eu vou discutir comigo mesmo e falar e aí Geraldo o que você acha da defesa do Wagner ah Geraldo eu acho que foi uma bela defesa apresentada mas Geraldo você vai manter não dá então se é um só dispensa essa reunião esse é o ponto do parágrafo único não precisa ter reunião quando é um sócio só a mim parece inconstitucional esse dispositivo essa alteração feita pelo código civil porque o sócio indesejado tem o direito de ser ouvido inclusive para tentar mudar a opinião do sócio que deseja excluí-lo então eu quero excluir o Wagner o Wagner vai contratar lá o Fábio o Fábio vai apresentar a defesa dizendo olha Geraldo isso aqui não é justa causa tem que ser ato grave tem que ser atual tem que pôr em risco a utilidade da empresa e o Fábio fala assim se você continuar excluindo eu vou na justiça buscar essa anulação aí começa a pensar assim tem uma briga com o escritório a Milton de Oliveira é a última coisa que eu quero na vida vai sair caro vou perder isso aqui quando vê do outro lado lá a turma da Mil de Oliveira fixo no horário sucumbenciais por equidade ao contrário por equidade em milhões porque vê o tamanho da banca eu não quero essa briga equidade aquela equidade ao contrário e eu posso mudar de ideia e optar por não excluir então mesmo quando são dois sócios só me parece que tem que haver essa reunião mas Rafa a previsão do contrato a previsão da lei se seguir a letra da lei e tal e é uma coisa nova alteração de janeiro de 2019 ninguém deu muita atenção pra ela janeiro tá todo mundo na praia é que dois sócios pode excluir pode se eu for excluir o minoritário o majoritário tem que falar com a Camila porque aí é exclusão judicial ou arbitral bom se for minoritário posso excluir posso e a reunião é dispensada como é que eu faço então eu aviso o cara ei Wagner ei Wagner oi tô te excluindo da sociedade altera o contrato social só eu sem a assinatura dele porque não vai mais ser sócio levo na junta entreguei na junta Wagner não é mais sócio sem nem ter sido ouvido é assim o procedimento essa sua essa sua percepção de inconstitucionalidade da dispensa da reunião pela possibilidade de mudar a ideia do outro talvez não confirme a ideia de que essa defesa não é meramente formal não pelo seguinte Paulo é uma é mais ligado a uma antropologia de que a pessoa tem o direito de ser ouvido e não necessariamente o direito de conseguir influenciar na decisão de alguém na alteração de alguém então eu não preciso por exemplo de uma fundamentação dos sócios para reconhecer a justa causa então isso me parece que afasta esse contraditório ser tão substancial assim como o princípio constitucional é mais um direito de falar do que um direito de ser ouvido parece é uma coisa bem peculiar e diferente que a gente não está acostumado mas é assim que eu enxergo é só para retomar isso comentar eu também estava estudando alguns aspectos sobre a fundamentação e eu esbarrei justamente nesse ponto e eu li exatamente isso falando assim se a escolha de César para baixo ou para cima você não precisa fundamentar a sua decisão e você então não tem o direito de ser ouvido o direito de falar é apenas é justamente nesse sentido que você falou e me lembrou agora é algo estranho a gente não está acostumado com isso fala aí fala que eu não te escuto coisa bizarra né mas exatamente e bom dando sequência a gente tem uma pergunta do Rogério se o Rogério quiser abrir o seu microfone para expor o que ele pensa eu estava respondendo no chat para ele aqui mas acho que o Wagner consegue responder melhor que eu Vaguinho a gente poderia até abrir a palavra para a Camila né quietinho qualquer pergunta eu não consegui acompanhar a pergunta é o seguinte se é válida a cláusula de proibição de ingresso de herdeiros em caso de morte então é aquela cláusula que fala assim em caso de morte os herdeiros sucessores não entrarão na sociedade haverá liquidação das suas cotas se é válido isso sim entendo que sim o artigo 1028 do Código Civil inclusive prevê exatamente essa possibilidade dos sócios já dizerem se vão aceitar ou não os sucessores na sociedade até porque dependendo do aspecto da sociedade há uma pessoalidade dos sócios então por exemplo eu não quero continuar com aquele sócio com os herdeiros com os sucessores dos sócios que eu contratei a minha contratação foi com aquele sócio eu tenho a vontade de estar junto com aquela pessoa a partir do momento em que você tem uma outra pessoa ingressando na sociedade um terceiro mesmo que sucessor é válida a cláusula entendo eu até pela disposição do artigo 1028 do Código Civil que proíbe o ingresso dos herdeiros na sociedade em caso de falecimento do sócio é isso ótimo bom espero que a gente tenha respondido ele agradeceu aqui na sequência a gente tem uma pergunta da Tatiana um aspecto até um pouco formal Tatiana se quiser abrir o seu microfone fica à vontade tá boa hein Tatiana pergunta muito boa cadê a Tatiana se ela não quiser falar eu falo aqui ou não puder a Tatiana pergunta o seguinte vou falar então tá mas Tatiana abre o microfone se quiser falar comigo aí pode abrir ela pergunta se essa previsão de exclusão de sócio tem que ser prevista no contrato social ou se pode ser em acordo de sócios isso é muito polêmico na minha visão tem que ser no contrato social porque é uma previsão de exclusão lembra aquela história de resolução do contrato por inadimplimento e isso gera efeitos primeiro que é uma violação contra a sociedade a Camila arrebentou é a sociedade que está no polo ativo para a exclusão porque é ela que sofre a violação que justifica a resolução do contrato com a exclusão do sócio concordo totalmente então a sociedade que é parte nessa exclusão embora a reunião a deliberação seja do sócio e para a sociedade a sociedade não participa do acordo dos sócios a sociedade o contrato que a sociedade estabelece com os sócios é o contrato social entre os sócios se eles quiserem discutir outros assuntos como forma de rateio do lucro como forma de deliberação representação formação de grupos de voto isso eles fazem em acordo de sócio mas no contrato social é que a sociedade participa além disso Tatiana me parece que a exclusão do sócio gera efeitos para terceiros então se eu vou contratar com uma sociedade eu vejo que aquele sócio foi excluído eu quero uma relação legítima com aquela sociedade eu preciso conferir se aquela exclusão do sócio foi legítima e para isso eu tenho que ver o contrato social se tinha uma previsão ou não então para a segurança de todos para efeitos para terceiros eu preciso ter certeza de que aquela exclusão foi legítima e eu só consigo ver isso se estiver previsto no contrato social porque o acordo é sigiloso então por tudo isso me parece que tem que ser no contrato social mas tem um monte de posição em sentido contrário se você precisar de alguma coisa para algum caso concreto eu tenho uma pesquisa extensa sobre a possibilidade de incluir essa cláusula em contratos parassociais ou não inclusive com um monte de doutrina estrangeira para a peça ficar bonita e você poder cobrar mais honorários é isso posso fazer uma pergunta para o Geraldo? não deixa não deixa eu sei que a Camila estava ensaiando uma pergunta ali era que o Wagner me abre o microfone eu só ia fazer uma consideração com relação ao que disse o Geraldo é que com relação a esse ponto aí eu discordo um pouco eu acho que poderia sim estar no acordo de sócios porque aí eu faria uma distinção que é o inadimplemento quem sofre é a sociedade concordo que aí justifica a legitimidade mas a conduta é do sócio então eu acho que objetivar o que seria o inadimplemento contratual no acordo de sócios para que a gente tivesse a exclusão não vejo problema em estar no acordo de sócios e não no contrato social é claro que é sempre melhor se tiver no contrato social é melhor mas eu não vejo o impedimento de estar no acordo de sócios acho que teria talvez o mesmo valor do que estar no contrato social que o contrato social traz um elemento a mais que é a publicidade mas só porque a conduta é do sócio e não da sociedade embora ela sofra as consequências Camila essa talvez me pareça ser a posição majoritária mesmo inclusive eu conheci no seu escritório no escritório seu do Nasser e do Rodrigo Lucas a Mariana Craveiro num evento maravilhoso vocês fizeram trouxeram a head da XP lá para dentro do escritório e a Mariana Craveiro estava lá e era um grande nome no Brasil sobre contratos parassociais acordos entre sócios o livro dela é maravilhoso e eu discuti isso com ela e a posição dela é a mesma que a sua isso constando no acordo entre sócios já é suficiente mas eu eu mantenho minha posição de que é só no contrato social mesmo por tudo que eu já falei mas eu vocês estão no majoritário sim e doutora Camila sendo possível prever no contrato trazendo aqui a segunda parte da pergunta da Tatiana havendo divergência dessa previsão entre o contrato social e o acordo de sócios qual vai prevalecer como que a gente resolve essa divergência é aí a gente tem bom vamos lá divergência no sentido de que por exemplo no contrato social eu tenho uma posição de que determinada conduta é inadimplemento contratual e no contrato social eu não teria no contrato social aquela mesma conduta não seria o inadimplemento contratual essa divergência imagino que sim nesse caso normalmente o próprio a gente teria que usar regras de interpretação e até mesmo para entender se aquela conduta a gente poderia se aproveitar do código civil aplicando a lei para ver se aquela conduta efetivamente nos termos da lei é uma falta grave no cumprimento das obrigações sociais ou não eu acho que a saída esse seria o caminho um outro critério é que normalmente se dispõe que o que é previsto no contrato social é o que deve prevalecer o que é previsto no acordo de sócios às vezes prevalece até mesmo sobre o contrato social no que se refere às obrigações dos sócios então precisaria ver as disposições do contrato nesse sentido mas essa é uma saída que provavelmente na questão dela não está considerada porque senão o problema seria resolvido então eu iria mesmo para a interpretação usando o requisito da lei para ver se a conduta efetivamente é de falta grave ou não muito bem obrigado temos na sequência uma pergunta da da Aline a respeito de adicionar algumas considerações das reuniões e assembleias durante a pandemia nesse momento que a gente está vivendo bom a gente saiu aquela aquela lei finalmente não sei se ela pode ajudar a gente nessa questão mas jogo a pergunta para vocês nesse ponto olha eu participei eu tive a felicidade ou a infelicidade de ter vivido essa experiência a doutora Amanda Simão que está nos acompanhando que estava junto com a gente lá numa exclusão de sócio remota e a mesma situação o que ocorreria presencialmente ocorreu de forma remota a mim parece que essas tecnologias vão trazer muita coisa o que significa uma reunião a lei exige reunião reunião não significa estar todos no mesmo lugar mas sim estarem todos ao mesmo tempo com possibilidade de falar e isso antes foi um pouquinho antes até do início da vigência dessa da lei mas já não tenho dúvida de que se considera válido agora eu estou montando a inicial para anular essa reunião de exclusão e tudo mais mas não é nenhum argumento que eu levaria foi nulo porque foi virtual não tem nem como falar isso certo concorda Camila eu tenho uma pergunta para Camila posso? por favor Camila arbitragem está funcionando normalmente virtualmente talvez eu tenha desviado um pouco do tema do assunto aqui mas vou reformular arbitragem societária estão funcionando normalmente no mundo remoto? sim estão funcionando normalmente inclusive a gente faz os protocolos todos remotamente virtualmente por e-mail há algumas experiências até de audiência remotamente ainda não não participamos de nenhuma mas mas tem funcionado normalmente muito bem bom então não tem mais nenhuma na fila aqui vou encerrar com uma com uma pergunta aqui para vocês a inclusão da cláusula de exclusão extrajudicial prevista no 1085 depende de qual quórum deliberativo e ele poderia o sócio majoritário nesse caso incluir a cláusula e logo depois utilizar essa exclusão do minoritário estando presente o requisito da falta grave suponho que seja para mim o Wagner que assumiu coincidentemente foi uma pergunta que eu ia fazer para o geral ah tá bom bom é o seguinte isso pode ser alterado pode ser alterado depois não tem problema de ser uma inclusão posterior mas aí a gente remete lá para o 1071 né para a gente saber o que é matéria de liberação e qual quórum para alteração de contrato social a gente tem que remeter lá para 1071 1076 e assim por diante a mim parece que é o mesmo a mesma coisa que eu precisaria para excluir é o que eu preciso para alterar o contrato social que seria mais da metade do capital social a gente tem o seguinte a regra de alteração de contrato social em sociedade limitada é de metade padrão é metade então eu preciso de mais da metade dos votos para alterar o contrato e fazer essa previsão só que eu conto sempre pelo capital então independente das pessoas quem tem mais da metade do capital da sociedade é que consegue alterar o contrato social para fazer essa previsão agora o problema é o seguinte no 1076 fala que há necessidade de 3 quartos do capital social 3 quartos que é a exceção para duas matérias e dentro dessas matérias uma dessas matérias é a modificação do contrato social então quando eu tenho quando eu tenho um quórum que seja de modificação do contrato social esse quórum é de 3 quartos e não de metade e para incluir uma cláusula no contrato social isso é modificação do contrato social então em tese precisaria de 3 quartos mas a gente tem que enxergar o contrato social em duas partes nas cláusulas obrigatórias e nas cláusulas acidentais o Fabio Lua faz essa divisão muito bem e tem uma corrente muito forte que diz que para alterar as cláusulas essenciais que são quem são os sócios qual o objeto social qual a sede e qual a divisão do capital isso é essencial isso é cláusula obrigatória então eu preciso de 3 quartos mas para todas as outras cláusulas que ainda que constam no contrato social que não sejam obrigatórias que a sociedade pode viver sem elas essas cláusulas eu consigo modificar com metade e não com 3 quartos mas de novo não é ponto pacífico então fechando os argumentos aqui eu preciso de 3 quartos por quê? porque é alteração do contrato social ponto se é para inserir no contrato eu preciso de 3 quartos e acabou e aí quebra o negócio do pacto parasocial do acordo de cotistas que eu não precisaria de 3 quartos então beleza segundo segunda corrente não eu preciso só de metade porque eu não estou alterando as cláusulas essenciais do contrato social eu estou alterando uma cláusula adicional acidental portanto nesse ponto é só metade que é a regra geral lá do 1076 então é outro ponto dificílimo que vocês trouxeram também quando a gente tem uma audiência qualificada o debate fica de alto nível mesmo concorda Wagner? você ia perguntar qual que é a sua posição? na verdade o que eu pensei e teve um caso interessante que eu tratei dessa forma o sócio minoritário ele estava de fato causando ali na sociedade um grande problema que ele estava gerando e com algumas faltas só que o processo judicial de exclusão ele é demorado e também a gente tem vários aspectos que tem que ser analisado e ele ia continuar fazendo e piorar ainda a convivência social e a estratégia foi fazer a alteração contratual incluir a cláusula de exclusão extrajudicial e logo depois ele continuou praticando os atos convocar reunião de exclusão então é que no momento da reunião de exclusão o advogado que compareceu a gente foi debater a questão etc e ao final ele entendeu que ia correr a exclusão extrajudicial e por conta de ser empresário ele falou olha o meu cliente não quer ser excluído dessa forma a gente poderia fazer uma alteração do contrato social dele saindo de uma dissolução parcial de livre fosse contraria vontade não colocar exclusão porque como empresário poderia pegar mal para outro e a gente acabou saindo mas a grande questão era que se depois ele poderia alegar que foi incluído sem o consentimento dele porque ele foi de fato vencido na assembleia e depois excluído ou seja os sócios montaram a cama para derrubar e esse era o grande questionamento eu confesso que eu não encontrei precedente no tribunal para anular então a gente prosseguiu e acabou no final resolvendo mas eu queria ver com você o que você acha se isso poderia primeiro que você sempre resolve você é um cara bom eu já tive também uma briga societária com você você sabe muito bem disso acabou como? acabou no acordo você é um cara bonzão legal e assim ser de tudo foi um ótimo acordo para o seu lado mas enfim Wagner é comum a gente faz isso sempre quando eu olho um contrato social o sócio vem quero excluir olha caiu um pires apareceu eu quero excluir alguém como é que eu faço não tem previsão no contrato social a orientação que eu faço é vamos alterar o contrato social colocar essa previsão de exclusão e na sequência a gente exclui isso gera é mais rápido do que um processo judicial mas me parece que essa inclusão é já em abuso de direito porque eu já quero excluir eu já quero excluir e para isso eu faço aquela previsão então eu acho que esse ato grave tem que ser posterior a previsão do contrato social eu acho eu estou falando aqui academicamente é o que eu faço lá na prática um monte de exclusão que acontece antes altera o contrato exclui e vai embora mas aqui é igual aquele negócio do crime ninguém será punido por crime sem lei anterior que o defina se o sócio está praticando aquele ato ciente de que ele não vai ser excluído extrajudicialmente depois nessa previsão de exclusão extrajudicial então isso é tudo discutível se aplica ou não se pode ser depois ou não mas o ponto é que se eu altero com essa intenção talvez essa alteração do contrato social seja viciada por abuso de direito porque a minha finalidade foi desviada eu também acho que poderia ser discutido isso de fato se houve um abuso de direito confesso que eu fiz uma pesquisa extensa na época para eu poder orientar e trazer os riscos mas eu não achei nada que agora só para complementar esse negócio de cláusula me perguntaram aqui no particular negócio da cláusula acidental cláusula essencial o que a gente tem que olhar é o 997 lá no 997 do código civil tem lá contrato social o que tem que ter no contrato social e aí ele termina assim dizendo no caput além das cláusulas estipuladas pelas partes tem que ter isso então parte da doutrina sustenta que esses sete oito incisos do 997 só podem ser alterados por três quartos mas outras cláusulas que não 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 estejam dentre essas oito obrigatórias podem ser alteradas por metade esse é o ponto não sei se eu havia sido claro mas completando aqui a resposta é isso o 997 que vai dizer o que é essencial ou acidental de bola excelente não tem como ter uma explicação melhor né bom não sei se alguém tem mais alguma pergunta eu não recebi nenhuma mais no chat e também fomos até mais além do que eu tinha pensado nesse encontro porque conhecimento exala aqui desses nossos convidados eu tenho uma pergunta Gabriel por favor a gente não pode marcar uma outra dessa pra julho eu sou 100% a favor legal geraldo vamos chamar o presidente da comissão de processo civil também vamos ver quem vai ser presidente até lá porque eu acho que eu tô pra ser demitido do cargo a mesma eficácia que você tem eu acho que muito bem a gente pode deixar isso com expectativa de continuar porque o assunto vai longe com certeza eu ia pedir pra todo mundo ligar as câmeras pra gente fazer um print do nosso evento agora ficamos mais bonito enquanto isso eu vou fazer um merchan aqui o professor Wagner Armani coordenou um curso espetacular e várias das pessoas que eu tô vendo aqui eu vi também lá no curso que era sobre direito empresarial geral e agora o professor Wagner Armani está lançando um curso sobre contratos empresariais pela ESA então acompanha aí nos próximos dias a divulgação professores de altíssimo nível os grandes doutrinadores que a gente lê aí na faculdade vão compor esse curso pela ESA de Campinas mais uma obra trazida a vocês por Wagner Armani obrigado Geraldo de fato eu tô organizando hoje eu tava tratando com o pessoal organizando os temas e podendo trazer de fato pessoas de fora é claro que a gente fez um primeiro curso inclusive o Gabriel estava nesse curso e foi muito bacana foi uma experiência online foi a primeira experiência que eu tive de pós-graduação online então de curso de extensão na verdade foi muito legal e depois que terminou as pessoas eles procuraram os alunos procuraram falando vamos marcar mais vamos fazer contratos começaram a dar ideia de recuperação judicial e assim foi então a ideia é que a gente possa manter um curso de extensão recorrente de direito empresarial na nossa cidade com o apoio do ESA do Geraldo que iniciou a provocação pra abrir o curso e foi um sucesso Geraldo então tô bem animado tô preparando aqui tô convocando uma galera acho que vai ser legal obrigado Bom, eu tava no curso do ESA e eu posso ratificar o que eles disseram excelente e tenho certeza que você vai poder contar comigo nesse também Obrigado Gabriel Bom, vamos lá cadê o Geral? Ah, tá aqui baixou o vídeo dele vamos tirar nossas fotos então todo mundo sorrindo aí vai sair bonito hein? Aê! Entendo, né? Eu não tenho flash pra saber se saiu Queria agradecer também a presença do André o advogado do escritório o Bruno também compareceu aqui todos os meus ex-alunos o Caio o Gabriel a Amanda muito legal ter vocês aqui os colegas do doutorado do mestrado muito bom obrigado, viu pessoal? Mariana, muito obrigado pelo convite Gabriel, muito obrigado pelo convite Obrigada, Gilberto Camila foi um prazer Agradeço Obrigada Foi um prazer também estar aqui com vocês nessa noite E apenas pra reiterar o que a Mariana já disse na semana que vem vai ter um bem interessante também nessa mesma dinâmica acho que vale a pena vocês conferirem Obrigado, gente Obrigado 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 Mariana Boa noite pessoal Tchau 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 Boa noite Tchau 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 Tchau